Música de Abertura Mas mais um dia aqui sem fazer nada Meu telefone apitando aqui O que será que é isso aqui que tá apitando no meu telefone? Deixa eu pegar aqui o telefone aqui Calma aí Ah, parece que é uma notificação do Shazen Deixa eu ver aqui Ah, tá até aqui no chat Ah, mas o Shazen sempre tá aí com seus mistérios E nunca responde Só fala assim, ó Vai ficar curioso, meu parceiro É sempre assim Eu vou mandar uma pergunta aqui no chat Shazen, por que você Nunca fala uma curiosidade sobre você? Vamos ver se vai responder, vamos ver Ah, calma aí, a gente tá vendo se não tem mensagem aqui no chat Opa, prestigou uma mensagem aqui no chat Aqui pra mim, deixa eu ver Shazen, por que você nunca mostra Por que você nunca mostra suas curiosidades? Tá bom então Vou mostrar uma curiosidade pra você então, mano Muito top mesmo É muito top mesmo Quero ver se você vai ficar realmente curioso, meu parceiro Então vou tá até ligando aqui o webcam, mano Vou tá até entrando aqui no meu quarto E vou ligar o webcam, hein Meu Deus Mentira Ele vai ligar o webcam E vai falar uma curiosidade Que que é isso, mano Tô muito feliz Agora sim Vamos descobrir Qual é a curiosidade do Shazen Eu vou ficar famoso Eu acho que isso aí também não, né Mas vamos ver, vamos ver Então vamos lá, hein, parceiro Vou ligar aqui meu webcam Calma E... Pronto Agora sim, hein Então só vou, hein Então, galera Hoje eu vou tá falando aqui de uma curiosidade Muito top mesmo De um vídeo meu Que quando todo mundo sabe Que eu fazia algumas gameplays de Xbox Bem antigamente Mas esse vídeo ficou em privado, galera E eu nunca soltei esse vídeo Então quero ver se vocês realmente vão ficar curiosos Pra tá sabendo dessas curiosidades Foi uma gameplay que eu fiz aí de um jogo, mano Muito bacana mesmo aí no Xbox Foi de uma plataforma aí, mano Muito top mesmo esse jogo E eu gostei bastante Espero que vocês também tenham gostado Eu espero que vocês também tenham gostado Dessa animação aí Que eu fiz no início Deixa nos comentários o que vocês acharam Eu sei que você deve estar pensando assim Ah, mano O Charles tá ficando louco, mano Qual foi? Eu tinha dia de vida real, pô Mas hoje eu vou tá mostrando Uma curiosidade, mano Que eu acho que você vai ficar mais curioso Do que o vida real, mano Eu te garanto, velho E vocês vão ver, mano Que esse vídeo é tão antigo, mano Que eu acho que até minha voz tá diferente, mano Não é brincadeira não, mano É muito antigo esse vídeo E eu sempre deixei ele privado Nunca soltei ele E espero que vocês gostem, mano Ah, eu liguei uma bicanha, parceiro É bicanha do canto aí, hein Top, né, mano Tá aí, tá meu quarto aí, mano No estilo anime Mas eu vou tá mostrando vocês aí, então Esse vídeo aí que eu fiz, mano Ele é bem antiguinho Mas eu acho que vocês vão gostar, mano E tanto que na minha TV de tubo mesmo No Xbox mesmo E espero que vocês gostem, mano Então vamos parar de enrolação aqui no canal Vai, meu canal Beleza? Quem tá falando aqui é o Charles Gamer Hoje eu quero dizer pra vocês Mais vídeos pro canal Então se vocês vão gostar desse tipo de conteúdo Já vai deixando seu like Já vai se inscrevendo no canal, mano Então, galera Hoje eu quero dizer pra vocês aqui, mano Um jogo muito top mesmo, galera Strindle, galera E a gameplay desse jogo aqui, mano Parece que tá muito fera mesmo, galera Você que tá querendo confiar essa gameplay, mano Então já ativa o seu sininho Já vai deixando seu like aí, mano Já vai se inscrevendo Pra você não tá perdendo nenhum vídeo aqui do canal, hein, galera Como vocês já podem ver, mano A gameplay do jogo aí tá com um gráfico excelente, mano Um estilo de jogo 2D Onde você tem a opção só de ir pro lado e pro outro E parece que a gente aqui é um guerreiro, galera Como vocês podem ver Já tem a espada dele aqui, né, mano E parece que essa gameplay vai tá muito top mesmo, hein, galera Então se você é novo Seja muito bem-vindo, galera Bora dar parando de enrolação aqui no início E bora pro vídeo E beleza, galera Já chegamos aqui na gameplay, né, galera Bora tá fazendo aqui, então Bora tá começando a iniciar aqui o jogo, né, mano Que parece que tá muito top mesmo, ó Já temos um inimigo aqui, ó Já foi, mano Que isso, mano Esse jogo aqui tá com gráficos excelentes, mano E uma jogabilidade Um jogo que ainda não tinha chegado a jogar Confesso pra vocês, mano Não tinha chegado a jogar esse jogo E parece que o cenário do jogo se passa no Alasca, né, galera Como vocês podem ver Tá fazendo muito frio aqui no game E estamos aqui rodeado de neve, né, galera Como vocês podem ver E, mano, os inimigos vêm em peso, galera Esses jogos aqui, mano Jogo de Xbox aqui, mano Tá lembrando muito os jogos de Android, né, galera Que a gente tem, sim Vários jogos de Android Em uma plataforma 2D E esses jogos assim, mano Eu gosto bastante Dá pra você tá se divertindo bastante aí, mano E calma aí, galera Antes de tá começando, vocês verem, mano Vocês podem ver aí, mano Que esse vídeo aqui, mano É bem antigo mesmo, mano Até a minha voz aqui tá diferente Mas só foi isso mesmo Então bora tá continuando aqui, velho Jogos muito feira mesmo, ó Já tem mais um inimigo ali Beleza, já foi tranquilo E, mano, é muito top jogos assim, mano É muito da hora mesmo Eu gostei aqui dessa gameplay, mano Ô, louco, mano Vem tipo um helicóptero aqui agora, velho Cê é louco, mano Essa... Ô, louco, velho Agora chegou um helicóptero mesmo Nossa, velho Achei que ia passar Achei que tá tomando um tombão ali, velho Aí, galera Beleza, já chegou aqui mais alguns inimigos Bora tá lutando aqui contra eles Parece que aquele helicóptero gigante É só parte do cenário mesmo E beleza, velho E só bora, mano Já vem logo aqui mais alguns inimigos Ó, já tem mais um aqui Eu sou esse de azul aqui Que tá pulando que nem louco, velho Esse de azul aqui Como vocês já viram aí no início da gameplay E também no início do vídeo Nossa, mano Tá muito difícil, velho Tem muito bicho aqui, velho Aí, pega essa máquina aqui, velho Agora sim, mano Cê é louco, velho Calma aí que tem mais inimigos aqui embaixo E só bora, galera Agora a câmera já abaixou um pouco pra mais perto E só vai vindo inimigo, galera Só vai vindo inimigo, velho Cê é louco, mano A gente é um ninja E tem que tá aqui lutando contra esses inimigos aqui, né, mano Spring, galera É um jogo que eu não tinha chegado a jogar, mano E é muito top mesmo, galera Não tinha chegado a jogar N E é muito top mesmo Bora tá descendo aqui então, né, galera Beleza Achamos uma porta aqui É, vamos ver o que tem que fazer aqui Pra ver se a gente tem que tá subindo aí, galera Subimos aqui numa escada, né Ô, louco, a gente vai passar por cima Nossa, velho Cai, velho Caraca, caraca Acho que tenta destruir ele Calma aí Nossa, velho Acho que eu vou morrer aqui nessa fase, hein, galera Cê é louco, velho Calma, 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 calma Nossa, mano Não tem como eu fazer nada aqui, velho Calma aí, calma aí Vai, vai, vai Nossa, mano Essa máquina vai acabar me destruindo, galera Calma aí Calma aí Deixa eu pular aqui pra trás Vou pular bem aqui em cima Nossa, velho Ele tá me acertando, mano Calma aí Calma aí Essa máquina tá toda no escuro, galera Não tá dando pra envelar direito, mano Calma, calma Acho que a fase não é aqui, não, duro Acho que eu vou voltar, mano Mas pior que é aqui mesmo, velho Eu só tô perdendo vida, meu Consegui, galera Consegui destruir a máquina, velho Aí sim, mano E já pode vir tranquilo, meu parceiro Já logo tacamos um jutsu ali, galera Beleza, galera Bora tá continuando a fase aqui, então, né Só bora Vamos ver se tá fazendo aqui o que pede, né Bora tá vendo Beleza Vamos ver o que a gente vai ter que tá fazendo aqui agora Acho que é só avançar, né Caraca, velho Tem choque ali ainda Mas acho que aqui embaixo Aqui tá piscando de vermelho E como vocês podem ver, né, mano Esse jogo aqui 2D, mano É muito top mesmo E eu nunca soltei essa gameplay, né, mano Como vocês tão vendo aí Mas é uma gameplay muito bacana mesmo Que eu gostei bastante de tá jogando Esse jogo aí, pra quem tem curiosidade O nome dele é Strender Pra vocês verem como o jogo é muito bom mesmo Então vamos continuar, velho O que é que eu tenho que empurrar, velho Calma aí Aqui tá mandando eu pular, velho O que que eu vou ter que fazer aqui Calma aí, calma aí É, galera Essa fase aqui não tô entendendo nada muito bem, velho O que que eu vou ter que fazer aqui Tô agachando Tá parecendo jump O que que será que eu tenho que fazer Jump vai me pular Não tem nada aqui, velho Calma aí É, galera Acho que eu consegui, mano Consegui Mas aqui eu voltei pra trás, né Então deve ser pra frente É, galera Acho que é pra lá mesmo Não tem como É só aqui mesmo Então agora tá voltando Vamos ver que tem que ir atrás Ó, galera Já voltou mais inimigos aqui fora, mano E só bora, galera Parece que a tempestade ficou mais forte ainda Cê é louco, mano Bora tá avançando aqui então Aqui com o nosso personagem Beleza, mano Já foi mais um inimigos ali Cê é louco, galera Bota descendo aqui, velho Deve ser aqui, ó Aí, galera Tem mais inimigos, mano Nossa, velho Só bora, mano Tem mais alguns inimigos aqui na frente, mano Jogos de plataforma em 2D, mano São jogos muito top mesmo Xbox sempre tá inovando aí Em seus games, né, mano Como vocês já sabem, né, mano Esse game aqui tá com uma gameplay Que sensacional, hein, galera Gostei muito desse jogo Não tinha chegado a jogar esse jogo aqui ainda E tá muito fera mesmo, ó Tem mais dois inimigos aqui embaixo O ruim que eu já tô com pouca vida, galera Que eu perdi muita vida Tentando destruir aquela máquina E me deixou com muita pouca vida Como eu falei pra vocês, né, mano Tava com pouca vida E acabei morrendo, mano Bora tá reiniciando aqui, galera Bora tá reiniciando E na moral, galera Esse jogo aqui é difícil, mano Tanto que eu tenho Morri ali, velho É muito difícil de Google Esse jogo aqui Mas é top, mano Tá top E aí, nega Já voltamos aqui do checkpoint, né, galera Como vocês podem ver, mano Já voltamos aqui do checkpoint Embora tá continuando avançando, então Acho que agora minha vida Deve estar mais Pelo menos Pelo menos completa, né, galera Eu acho Deve estar completa É, eu acho que tá completa, mano Não tô entendendo muito bem A vida desse jogo aqui Mas bora tá descendo aqui, ó Ó, já tem mais alguns inimigos Aqui, beleza Já foi Tem mais dois aqui na frente Nossa, mano Você é louco, mano Essa gameplay aqui Tá muito fera mesmo, mano Gostei muito desse jogo, velho Não tinha chegado a jogar ele ainda Comecei a jogar com vocês aqui Nessa gameplay, mano E não tinha chegado a jogar Nossa, velho Cai, mano Ô, louco Não morri Parece que tem vida aqui Não sei o que que é isso Mas só sei que eu tenho que ficar esperto Com essa espada, ó Já desceram mais alguns inimigos aqui Beleza, já fui Tem alguém atirando lá em cima, mano Vou ter que subir Vou ter que subir Calma aí, calma aí Calma aí Nossa, velho Já fui, mano Calma aí Deixa eu tá subindo aqui Caraca, caraca, caraca Deixa eu subir Deixa eu subir E vai tomar só uma Quer ver, mano Nossa, velho Vou acabar perdendo muita vida Se eu ficar lutando Contra esses inimigos, velho Calma aí Tem que pular lá pra cima Tem que dar um jeito De subir lá em cima Ô, louco Ele desceu, velho Ele desceu Cê é louco, mano Os gráficos desse jogo Que tá muito top, mano Não tinha chegado a jogar Esse jogo aqui mesmo Eu gostei bastante, galera Vou tá subindo aqui Vamos ver se eu consigo Tá alcançando ele Também nunca Nem tinha ouvido falar Desse jogo, velho Nossa, mano Que isso, velho É impossível chegar lá em cima, hein, galera Deixa eu tá subindo aqui Beleza Tô subindo Ó, ele tá ali, ó Calma, calma, calma Calma, não me acerta Não me acerta Nossa, mano Eu tenho que dar um jeito De tá subindo lá em cima Sem ser atingido Mas pior que eu tenho que subir por aqui São Eu acho que quatro máquinas Que estão lá em cima Quatro robôs E, velho Tá muito difícil, mano Não tem como subir, mano Além de ser pra aquelas paredes ali Muito dando jeito De subir mais rápido Quer ver, velho? Vai, 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 vai Ah, mano Acho que eu tenho que pular direto Sem lutar, velho Vai, 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 vai Nossa, velho Foi por pouco, galera Foi por pouco Eu vou subir lá em cima Custa o que custar Ó, agora vai, hein Que isso, mano Tô tomando muito tiro, velho Na moral Não tá dando pra subir até lá, velho Não tá dando, mano Que isso, mano É muito tiro, velho Não vai dar pra ficar aqui, não Eu vou ter que dar um jeito De subir por aqui Ou pelo outro lado, velho Eu fui cair, mano Deu muito ruim, velho Eu tava lá em cima E caí aqui embaixo Agora eu também não subo Calma aí Deixa eu subir aqui Caraca, velho Essa gamaplica tá tão insana Que eu caí E deu ruim Aí, galera Consegui, mano Agora tomou só uma, galera Deixa eu tá voltando aqui pra cima E só bora, mano Sobe, sobe, sobe Ah, velho Não teve como Acabei morrendo Você tá voltando pra lá, então Aí, galera Vocês viram como é que Essa gameplay é difícil, hein, mano Bora ver, então Vamos ver se eu vou conseguir Passar essa fase, mano Bora continuar, então Aí, vamos lá Você é louco, mano E beleza, galera Já voltamos aqui No checkpoint, né, mano Só bora tá terminando Essa missão aqui, velho Que hoje tá muito Insanidade mesmo, galera Só bora, mano Já tô logo ali em cima, né, galera Bora tá dando jeito De jogo com esses inimigos Agora eu não vou tá caindo Da plataforma, hein, galera Só bora, mano Já tá logo ali em cima, ó Beleza Já foi mais alguns inimigos Bem, mano Bora tá descendo aqui Agora eu não vou cair Da plataforma, mano Custo que custar Não vou cair nessa plataforma, ó Já tem mais alguns inimigos Aqui na frente, mano Já pode vir tranquilo Beleza, mano Já foi mais alguns inimigos, ó Tem mais alguns aqui na frente, mano Bora tá descendo aqui, então Bora tá pegando Todos esses inimigos, hein, galera Beleza Já foi mais um Você é louco, mano É tão rápido, mano Então assistiu Só vê só um flash, galera Só vê um flash aqui na espada De tão rápido que é, hein, mano Vê só um flash, mano É muito rápido mesmo Olha ali, galera Tá aqui os inimigos Quero ver eu cair da plataforma agora Beleza Já foi mais um Você é louco, mano Vou pular isso aqui Já foi mais um Calma, mano Nossa, velho Quase que eu caio da plataforma Nossa, mano É muito tiro, galera É muito tiro, mano Você é louco, velho Você é louco, mano Calma aí Bora tá subindo Nossa, velho Todo jeito a gente caiu da plataforma mesmo Vou ter que tá subindo de novo, cara Acho que o objetivo É realmente os inimigos fazer você cair da plataforma, ó Caiu mais um Beleza, né, bufasteiro Caiu mais um Vai morrer também E beleza, mano Já tomou logo chegando ali Bora tá subindo lá então de novo Pra gente tá conseguindo pegar esses outros inimigos Eita, caraca Já louco também um tiro ali nas costas Beleza, mano Bora tá subindo aqui Beleza Já foi Já foi Já foi Nossa, mano Errei, cara Consegui errar, mano Bora tá subindo lá de novo Bora subir lá de novo Beleza Tô subindo Amiga Tá ali o inimigo, mano Tá ali o inimigo Nossa, velho Que coisa, mano Bora subir Bora subir Bora subir Bora subir Bora subir Beleza, mano Nossa, velho Tá muito difícil subir nessa plataforma, galera Cê é louco, mano Hoje tá complicado, hein, galera Mas já deixa logo aquele likezão, mano Pra dar uma força aí pro canal, galera Deixa o likezão no vídeo, mano Que eu agradeço muito, hein, galera Ô, já tomou logo chegando aqui em cima, ó Calma aí Calma aí, meu parceiro Calma aí Que vai tomar uma espada, hein, galera Calma aí Que tem golpe pra todo mundo Beleza Já foi mais um Embora tá subindo lá de novo, hein, galera Bora subir lá de novo O mais rápido possível E como vocês podem ver, gente Realmente o nosso personagem aqui É um ninja E como vocês podem ver, mano Ele é um ninja muito treinado Nossa, galera Eu morri de novo, galera Ah, não, mano É, galera Mas foi essa a gameplay de hoje, mano Se você gostou Já deixa o seu like Então, né, galera Foi essa aqui, então A animação de hoje, né, mano E também a gameplay do meu vídeo secreto, mano Espero que vocês tenham gostado Desse estilo de animação também Do começo aí E também do vídeo secreto, mano Peço por você estar se inscrevendo no canal Deixando o seu like Espero que vocês tenham gostado E tá procurando uma laptop Para comprar nos seus games Dá uma conferida na E9, hein Só lá você encontra os melhores jogos GPS 4 Xbox One Nintendo Switch E muito mais Para mais informações Primeiro link na descrição Então vou estar ficando por aqui Até a próxima Fui, galera Tomara que vocês tenham gostado, hein Falou Aí, galera Hoje eu vim estar falando aqui De uma loja muito bacana mesmo Que é a E9, mano Lá você encontra uma variedade de games E muito mais, velho Lá tem vários lançamentos Como o Telete of Heroes Part 2, mano Super lançamento Então, dá uma conferida Primeiro link na descrição I am a menace Keep me a ranger like tennis I'm with this shit like I'm Dennis I started this shit I'm a menace Nigga's V.A Trying to village my Emmy Who want to smoke? 2, 3, can't with the scope That's then it kills I'm with the